Fala, galera! Que bacana que você chegou aqui em mais um vídeo do nosso canal, tá certo? E esse vídeo é um vídeo que tem um ponto de importância muito grande, porque a gente vai te falar de uma situação muito grave de dores de coluna vertebral e que é obrigado ter exames de imagem, seja ele raio-x ou principalmente ressonância magnética, tá bom? Bom, prazer, eu sou José Góes, eu sou fisioterapeuta, sou autor, gente, aqui, ó, do Atlas Clínico de Anatomia Musso Esquelético, que a gente fala um bocado de situação dessa que a gente vai falar aqui, tá certo? Tá aqui no Atlas. Se você quer adquirir um Atlas puramente clínico, muito top, você vem aqui, ó, tá no link da descrição, que eu vou ter o maior prazer de caminhar ele pra tua casa, tá bom? Então, gente, é outra coisa, tá, gente? Olha só, curte aqui nosso vídeo, pega o linkzinho, joga ele em teus grupos, família, trabalho, amigos, tá? É, faculdade, que eu tenho certeza que a galera vai gostar, tá? E se tu não é inscrito ainda no nosso canal, pô, vem aqui e nos ajuda. E quando tu se inscreve, tu ajuda o algoritmo do YouTube a entregar esse vídeo pra mais pessoas, tá? Bom, gente, eu sou fisioterapeuta aqui do Instituto Tratamento da Dor e eu sou especialista em coluna vertebral. Eu estudo especificamente coluna vertebral desde o ano de 99, tá certo? Então, pô, a gente tá aqui nesse vídeo, tá sendo gravado em 2022, faz as contas aí, ó, 99, 2009 são 10 anos, 2019 são 20, mas tem 23 anos que eu estudo isso, tá? E tem especialização em coluna, tem um mestrado que além de pesquisa foi coluna vertebral, enfim, tá? Eu tenho uma propriedade boa pra te passar algumas coisas importantes que vão rolar nesse vídeo, tá? E que existe um perigo muito grande, eu queria que você ficasse muito alerta porque eu vou falar aqui pra você agora. Bom, você sabe que a gente tá na rede social, a gente tá aqui no YouTube, a gente também tá no Instagram, e aí a gente vê um porralho de coisa, né? E é muito comum, tá? A gente vê, muito comum mesmo, tá? Não sei se você vai concordar comigo, mas é muito comum a gente ver em algumas redes sociais, alguns camaradas, pô, médico, fisioterapeuta, profissional de educação física, enfim, vários profissionais de saúde, dizendo que o que vale é o diagnóstico clínico, né? É sintoma de tal, exames de imagem, são exames complementares, são só complementares, não são tão pouco importantes. Gente, olha só, essa galera tá errada, tá certo? Não cai nessa, porque você pode ter complicações gravíssimas com seus pacientes, tá certo? Um paciente que chega com dor de coluna no seu consultório, obrigatoriamente, tá certo? Ele tem que ter exame de imagem nas situações que eu vou falar agora. Mas se não cair nas situações que eu vou falar agora, é importante que você também solicite exames de imagem, gente, porque pode ser só o início de um problema, tá? Agora, vê só, o tema do nosso vídeo é Quando há real necessidade de exames de imagem para dores de coluna vertebral. Bom, isso que eu vou falar agora, não tem negociação, tá? Não tem, vou pedir exame depois, não tem negociação. Fica, vai por mim, que a dor é menor, tá? Você tem que ter exame de imagem. Se o paciente chegar com a dor agudíssima, você sabe aquela dor aguda, 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 incapacitante, tá? Esse paciente, gente, ele pode ter, ele precisa ter um exame de imagem, tá certo? Porque, ó, pode ser, sabe o quê? É, na pior das hipóteses, um tumor. Esse tumor pode estar comprimindo o nervo, tá? Pode ser, gente, sabe o quê? Ó, um espondilolistese, grau 3 ou grau 4, que é quando a vértebra deslizou. Gente, ó, tudo isso tá aqui, viu? Tudo isso tá aqui desenhado com tudo direitinho. Então, ó, não perde tempo. Então, pode ser um espondilolistese, pode ser, gente, um espondilolistese que tá tudo desgastado e que tá comprimindo o nervo, tá? Pode ser uma hernia de disco exprusa ou sequestrada. A hernia de disco exprusa é quando o disco rompeu o ligamento com o posterior, com o posterior, caiu longitudinal posterior, caiu pra dentro do canal medular, e quando ela é sequestrada é quando ela é invagina. São situações gravíssimas que, na maioria das vezes, requer cirurgia, tá? Esses pacientes, você tem que ter exame de imagem. Se ele chega com uma dor incapacitante e, principalmente, principalmente, isso é o que tem de mais importante, se ele tem parestesias, ou seja, formigamento, que tá irradiando para algum membro, ou membro inferior, ou membro superior, e se esse paciente tiver perca de força, tá? Não tem negociação, não tem mimimi, tem que ter exame de imagem, tá? Então, ó, checkmate. Se tem perca de força, importante, quando ele diz que tem perca de força, você tem que fazer a seguinte pergunta. Pô, você tem diminuição da força por qual motivo? Porque tá doendo e você tem força, e você tá sem força, isso é menos grave. Ou, simplesmente, porque perdeu a força, tá? Isso é mais grave. Se ele disser que é porque perdeu a força, é mais grave. Se eu fosse, eu nem mexia nesse paciente, mandava louco fazer um exame de imagem, tá certo? Bom, então, ó, perca de força, irradiação com parestesia, com formigamento para algum membro e dores incapacitantes. Não tem negociação. Esse paciente tem que ter exame. Esse exame pode ser uma ressonância, pode ser uma tomografia computadorizada. Em último caso, último caso, tá certo? Um raio-x, tá certo? Se o raio-x, ele vai te mostrar se tá juntinho ou se deslizou. Se não tá aí, você tem que ter uma ressonância magnética. Show? Ó, vai por mim que você vai estar melhor, viu? Não foge disso, não. Porque aí pode ser que você caia numa decisão clínica errada, porque você não foi prudente e pediu exame de imagem. Negligente, na verdade. E não, não é perito, não. Negligente. Você caiu numa negligência. Show? Galera, grande abraço pra vocês. Espero que eu tenha te ajudado nesse vídeo. Se inscreve no canal. Aperta o sininho. Passa esse vídeo pra galera aí. Um cheiro no coração. E Deus abençoe. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.